Onde a vida, deixa eu ver quem é, sempre eu cantar, sinta a minha voz, é a voz de nós, o amor, sempre eu cantar, minha dor e a vida, por esse mar de paixão. O meu desejo do coração será, o amor, sempre eu vou reaquecer, e com você confiar, te bastarei, e com você confiar, meu desejo do coração, sinta a minha voz, é a voz de nós, o amor, sempre eu cantar, minha dor e a vida, e com você confiar, meu desejo do coração, sinta a minha voz, é a voz de nós, o amor, sempre eu cantar, minha dor e a vida,